Oi galera do YouTube, hoje eu vou mostrar pra vocês um fabricante de moda elegante aqui no Brás Confere aí o vídeo completo, deixem o like se vocês vão começar mostrando esse vestido longo Olha só o detalhe da fenda, que coisa mais linda, gente Tecido Duna, R$ 80,00 no atacado, tamanho PMG, tem opções de cores, tá? Temos também o macaquinho, que é um sucesso em alfaiataria, ó, tem um shortinho aqui embaixo Lindo, tem opções de cores, R$ 70,00 no atacado Esse vestido é lançamento, tô mostrando aqui pra vocês, em primeira mão Tem o detalhe dos botões, manga longa, tá lindo também, gente R$ 70,00 no atacado, tá bom? E temos aqui os conjuntos em alfaiataria, cropped com calça Olha os detalhes do botão, que coisa mais maravilhosa R$ 80,00 no atacado, lembrando que todos os modelos tamanhos PMG, tá bom? Esse aqui também está maravilhoso, ó Tem o detalhe aqui na barra da calça, detalhe de botão, calça cargo Olha o detalhe dessa blusa, gente, manga longa Em alfaiataria R$ 80,00 também, tá? Esse modelo aqui, que é a calça, com o top R$ 70,00 no atacado Então lembrando que tudo tem opções de cores aí pra vocês A loja envia pra todo o Brasil a partir de três peças variadas Faz seu pedido, mais informações na descrição E aí E aí E aí Obrigado.